Sejam bem-vindos ao canal Cante Comigo, eu sou a Jess e venho convidar vocês para mais um vídeo. Se gostarem do conteúdo, se inscreva aqui embaixo, deixa seu like e compartilha com seus amigos. E não esquece de ativar o sininho, que é importante para ficar sabendo das notificações. Valeu, bom vídeo! Sabe, já faz tempo que eu queria te falar Das coisas que trago no peito Saudade, já não sei se a palavra é certa para usar Ainda lembro do seu jeito Não te trago ouro Porque ele não entra no céu E nenhuma riqueza deste mundo Não te trago flores Que elas secam e caem ao chão Te trago os meus versos simples Mas que fiz de coração Sabe, já faz tempo que eu queria te falar Das coisas que trago no peito Saudade, já não sei se a palavra é certa para usar Ainda lembro do seu jeito Saudade, já não sei se a palavra é certa para usar Fim de coração Fim de coração Fim de coração Coração Uh, 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 yeah Fim de coração Até a próxima, a próxima Tchau, tchau